nós fazemos parte de uma região que tem a segunda maior bacia hidrográfica da Paraíba, que é o açude das pessoas, e onde hoje nós nos limitamos a 1,5 hectare por produtor e 6 hectares por produtor em uma só propriedade. Então, na realidade, o que é que dificulta a nossa situação? Hoje, agora no final, agora no meio de junho, nós vamos ter uma reunião com a Ana, com a Eze, estive lá com o doutor Porfírio, onde nos deu a total assistência, total, passou os dados do portal de Monteiro até aqui o Baixo Paraíba, porque nós temos lá o Alto Paraíba, o Médio Paraíba e o Baixo Paraíba, onde cá se explora mais, o Baixo Paraíba se explora mais a arquicultura, a arquicultura. Então, a gente, nessas demandas, eu queria também conversar com o secretário da Cultura, marquei para sexta-feira, para que nós possamos, junto ao governo do Estado, tentar viabilizar do Alto Paraíba, do portal de Monteiro, onde passa o leite do Rio Paraíba, onde será perene, para que nós possamos dar condições financeiras e apoio ao produtor daquela região, para que nós possamos fortalecer a agricultura, fortalecer o homem do campo, gerando emprego, gerando renda naquela região, gerando renda nas suas famílias e dando oportunidade de emprego a todas as pessoas que fazem parte daquela margem do Rio Paraíba, onde às vezes está passando água e não está tendo condições de explorar o seu plantio de milho, o seu plantio de maracujá, o seu plantio de mamão, o seu plantio de tomate, de cebola, e quer que seja, até porque está limitado a um hectare no leite do Rio, no período onde passa o Rio. Na Bacia de Dografico já passa a um hectare e meia. Então, nós temos que ampliar essa quantidade de produtividade, porque nós estamos, além de nós não termos condições, nós estamos engessados de produzir pelas questões que ainda não estão permitidas pela ANE e pela ESA, de a gente ampliar esse período. Mas agora, em junho, vamos unir forças para que possamos ampliar esse período de irrigado para que o homem do campo, se vai tirar o empréstimo, quando pede a outorga de água dele, ele só tem de um hectare. Como é que ele vai ter subsídio financeiro para ter a sua produtividade, para investir na sua plantação, se ele só tem, por lei, um hectare? Pode concluir. Então, muito obrigado, senhor presidente. Então, na realidade, o que é que nós precisamos se unir forças para que a gente possamos ampliar o perímetro de irrigado, agora em junho, com a ANA e com a ESA, nas reuniões que nós vamos ter, para que a gente possa ter esse subsídio financeiro e ampliar a nossa produtividade e gerar um emprego e renda para a nossa região. Obrigado.